Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para fazer análise da Serena, a antiga Ômega Energia, o ticker e o nome que vão aparecer na direita, já ajustados para segunda-feira, quando troca o ticker para SRNA3, está o preço na lateral, o preço último registrado, então ainda como mega, que foi o preço registrado sexta-feira, só por isso essa diferença entre os dois pontos ali. A geração, a aposição de geração de energia e desenvolvimento de projetos de energia renovável, está a maior parte eólica, agora um pouco mais de expansão na parte fotovoltaica com geração distribuída. A teleconferência disponibilizada que resultou nessa análise foi de 12 minutos, e aí eu tenho que comentar isso porque o RI da empresa, a relação com investidores da empresa, simplesmente não gravou as perguntas e respostas do Q&A da teleconferência. Essa não é a primeira vez que falta a teleconferência para esse ativo, é a única operação de todas as análises que eu fiz, que eu já fiz, que tem esse tipo de problema. Repito, a única operação que passa por isso, analisei 71 empresas no segundo trimestre de 2023, 91 no primeiro trimestre de 2023, essa foi a única que não tem uma teleconferência direito gravada. Então assim, não é rocket science, não é uma coisa muito difícil de fazer, todas as outras conseguem fazer, está simplesmente o pior relação com investidores dentre todas as operações que eu já avaliei na vida. Falta o básico do básico do básico aqui no que tange isso, certo? É algo assim que eu comentei tempos atrás, mas assim, está chegando a um ponto no nível de ridículo. Não afeta a operação, mas é claramente algo que poderia ser consertado, é simplesmente ultrajante que essa operação dentre todas as outras não conseguem fazer o básico no que tange relação com investidores. No que tange a operação, nada que chame a atenção no trimestre. A infraestrutura elétrica tem aí hiatos de emoção, então tem momentos com mais emoção, mais desenvolvimento, tipo a compra agora da Engie, daqueles cinco campos fotovoltaicos e tal, e momentos de menor emoção aqui, muito mais tranquilo, está aqui mais um acompanhamento com melhoria forte na operação financeira ano contra ano, está trimestre com recordes nas entregas, tanto lucro bruto de energia, LBE quanto EBITDA, está aí redução relevante na alavancagem que a gente vai ver mais para frente. A gente começa com a estrutura acionária na tela, está o grupo de controle discriminado ali formado pelos fundos da Tarpon e da Lambda 3. Passando à frente, a gente vê a evolução do preço desde a última análise, ainda com muito espaço para continuidade da subida, nem cogitando nada próximo de uma realização aqui do ativo, especialmente com a queda que a gente tem entre a última análise e agora. Começamos pelo do Diligence, está avaliando ano contra ano, dado a sazonalidade presente aqui na operação, por safra de vento e por aí vai, a gente comenta isso aqui consistentemente. LBE, lucro bruto de energia ajustado com crescimento de 39% ano contra ano, a dinâmica da evolução com várias informações para quem tiver mais curiosidade, na lateral direita, para o pause aí, a gente já passa para o próximo fator aqui, passamos ao EBITDA ajustado, 52% de crescimento ano contra ano, a margem vai a 77,1% versus 70,4%, um movimento bem positivo, a dinâmica também na lateral, incluindo ali a projeção de efeitos futuros dos investimentos que estão maturando e por aí vai. Então dá toda uma clareza ali de para onde estamos indo, com forte evolução já contratada aqui na EBITDA. Finalizando aqui com o lucro líquido, a gente tem um aumento de 132% ano contra ano, então comparando coisas que são comparáveis, não o trimestre passado, que geralmente, lembrando aqui, a gente tem o primeiro semestre que costuma ser compensado com a lucratividade do segundo semestre, então esse semestre aqui é justamente o que deve dar lucro, terceiro ou quarto trimestre. A gente já vê, por exemplo, forte evolução no comparativo nove meses de 2023 versus nove meses de 2022, então a gente deve ter um ano aí bem positivo. Isso ainda nem vagamente é afetado de verdade pelo Aninho, o que também ajuda bastante. Na safra de vento, como comentado na análise passada. A alavancagem novamente com redução, agora ainda mais robusta, 3,9 vezes de dívida líquida sobre a EBITDA, versus 4,2 vezes no trimestre anterior, com redução do custo médio, o que deve ter continuidade com a SELIC caindo. Mais do que isso, se notar ali, a gente vê um custo médio abaixo da SELIC, por exemplo, dado a operação ser de infraestrutura elétrica, esse tipo de operação geralmente tem custos mais competitivos por causa dos moldes de financiamento desse tipo de projeto. Bem alinhado com o direcionamento da gestão, que foi comentado justamente, que deve ser ainda mais auxiliado pela redução do capital expenditure, dos investimentos estimados ali de 2024, planejado até agora, não tem nenhum investimento relevante, então não tem aí uma demanda de capital nesse processo. Está aí pelo EBITDA projetado, com forte evolução a ser conquistada, e aquela projeção ali não é uma projeção difícil de imaginar, ou que seja um chute, dado que grande parte daquele EBITDA vai ser gerado por projetos que já estão em fase de maturação. Então é um projeto que a gente já sabe o quanto tem a dar ou o quanto não tem a dar de qualidade de entrega operacional. Então não é algo que a gente está imaginando, é, por isso dizer, a gente vai ter a projeção à medida que for entrando o Good Night One, o Assuro A5 em atividade. Passamos ao andamento dos projetos em desenvolvimento, para o pause cada um deles, eles vão passar aqui consideravelmente rápido, quem quiser dar uma olhada melhor, pausar, a gente já está vendo aí na tela o Assuro A4, com um pouco mais de informação. A gente passa na sequência para o Assuro A5, que é o, junto ao Good Night One, é um dos últimos projetos de grande porte sendo desenvolvidos nesse momento. E aí passamos ao Good Night One, que é no Texas, nos Estados Unidos, é o primeiro projeto internacional da operação. Esses aí são poucos projetos nesse momento, a operação já comentou que, tendo continuidade na queda de juros, é possível que a gente comece a ver a possibilidade de vislumbrar novos investimentos, contratando justamente financiamento a taxas bem mais baixas que fazem sentido. Por último, a gente tem geração distribuída, com a primeira usina já produzindo, foi feita em parceria, mas tem mais detalhes aí na tela para quem quiser justamente entender melhor, a gente comentou no trimestre passado isso. Sem muito explorar, a operação roda bem. A minha posição está aqui do lado, isso daí é o preço convertido para a Mega 3 no quarto trimestre 2021, quando deixou de ser Ômega Geração e passou a ser Ômega Energia, com a fusão com a operação de desenvolvimento. Antes era geração separada de desenvolvimento, agora é tudo uma coisa só. E agora mudamos o nome para Serena, então cada vez mais adoro essa mudança constante de modelo. Operação roda muito bem, momento mais estruturado e tranquilo, a gente estava comprando a iniciativa quando estava aquele crescimento mais agressivo, uma alavancagem violenta, com foco agora na redução de alavancagem, como a gente viu ali na estrutura de capital. Ótimo longo prazo, feliz com as expansões e seriedade da gestão, simplesmente completamente fora da casinha, irritadíssimo com a relação com investidores. Aquele pedaço da operação, não entendo como é que ninguém corrigiu aquilo ali ainda, é simplesmente uma vergonha. Nenhum racional para o preço, ainda muito descontado do ativo, nem o time de relação com investidores justifica essa precificação. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, sai lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá deixando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar na bolsa, opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e seguimos com análise amanhã. Valeu galera, beijão! Tchau!